A nossa festinha de jantar de Natal é sempre todos os anos, porque é mais o jantar onde nós todos nos juntamos e começamos uma família e depois passei no dia de Natal mesmo, não podia ser, porque temos as nossas famílias mesmo. Então aí fazemos sempre este jantar, porque acho que eles todos merecem, merecemos estar num convívio mais caseiro, pronto, assim dizendo. Porque realmente, pronto, podíamos ir para um restaurante, podíamos fazer isso tudo, mas trabalhamos e fazemos tudo direitinho, pronto. Quanto à festinha 2, é também para dar oportunidade às meninas da ginástica, para dar a conhecer um bocadinho mais o nosso trabalho durante o ano todo e as meninas também gostam de fazer um brilharete, fizeram, fizeram. E a adesão deste ano, como é que está a ser a festa? Está a ser boa, pronto. Hoje, por incrível que pareça, há muitas festas na freguesia, ou pronto, na freguesia há duas, no Conselho a tão nem se falam e é sinal que estamos todos ativos, todos vivos, todos com ideias. E pronto, esteve o suficiente, esteve quentinho, pronto, acho que era bonito ter ali o auditório cheio, cheio, já aconteceu-nos isso. Mas pronto, dividem-se uns para um lado, outros para o outro e assim acho que é mais bonito, pronto, assim, uma união entre todos, pronto. E a chama, está bem acesa neste Natal? Ah, está, a chama está sempre acesa, só que é assim, não podemos estar com a lenha a arder porque ela é cara. Não, mas temos, acho que sim, que está tudo aceso, está tudo dentro. Pronto, gostaríamos de ter mais deventude, pelo menos para o rancho, não é verdade? E faço já, desde já, o convite a todo o auditório que nos está a ouvir, que quem quiser se associar à chama, para o rancho, sejam sempre bem-vindos, porque estamos a necessitar de dançarinos, dançarinas, músicos, tudo, cantadores, cantadeiras, tudo. Isabela, o convite fica feito para já. Quem é que está a atuar ou que já atuou nesta festa de Natal da chama? Começamos com o rancho, a prata da casa, não é verdade? De seguida, dançaram em simultâneo as kits e as team da chama, da ginástica. Depois foi o grupo da Zumba, à qual também faço parte. E agora está o grupo de cantares do Museu de Coco de Cocujens, que é uma parceria que nós fizemos com eles. E é para ser um bocadinho diferente, para dar um ânimo, como está a ver ali no auditório, se vocês lá forem, vão ver que sim. Ou seja, tudo com o objetivo de transmitir aqui uma magia de Natal à população. Sim, porque hoje, e costumávamos fazer o sábado à noite, mas também o auditório estava ocupado, e também achámos por bem que devíamos fazer um domingo à tarde, porque as pessoas com mais idade associam-se, porque à noite é o mesmo bocado, têm estado noites frias, mas logo o azar dos azar, hoje também são pedras, está zangado com todos nós, e mandou-nos um dia de chuvoso, mas pronto, vieram os que puderam vir, e são aí os que podem estar, e pronto, e olha, fazemos a festa destes montes. Com chuva, com chuva, para o ano termos um ano farto. Tem que ser, porque se fosse seco, diz que é mau, assim, pronto, é regado, é abençoado, e para o ano vai ser um ano mais farto.